Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida em que eu, Eduardo Iver e o Marcos Rezende, meu grande amigo conversamos sobre a obra sobre o trabalho maravilhoso desse grande personagem que foi de Lucas Namurti, que tantas influências positivas nos trouxe e hoje o tema escolhido é uma pergunta Haverá um significado para a vida? Esse é o tipo da pergunta que praticamente todas as pessoas já se fizeram em algum momento e é uma pergunta que não tem uma resposta trivial não tem uma resposta fácil talvez seja uma pergunta que nos acompanha que deve nos acompanhar ao longo da nossa trajetória na vida porque uma vida sem significado é uma vida vazia ao mesmo tempo se nós procurarmos um significado na forma de uma ideologia na forma de um dogma de um sistema que nós vamos seguir dizendo isso aqui é verdade e eu vou seguir esse caminho porque esse caminho vai me trazer felicidade vai me levar até o céu vai queimar o meu karma enfim esse tipo de de atitude que na verdade é uma fuga é uma incapacidade de investigar por si próprio e buscar uma solução fácil em vez de de identificar por que nós estamos vivendo onde é que nós queremos chegar por que é que nós estamos aqui simplesmente fugir da pergunta dizer não, eu vou só seguir o o Corão ou eu vou seguir a Bíblia ou vou seguir o Gita e está tudo resolvido não é bem assim, né nós temos que ter a humildade para saber que nós não sabemos mas que ao mesmo tempo existe uma inteligência que permeia todas as coisas existe um plano na natureza muitas vezes nós chamamos de plano divino então essa vida não pode ser fruto do acaso mas ao mesmo tempo nós não temos capacidade para definir a razão de ser de todas as coisas muitas vezes nós olhamos para fora e temos a impressão que está tudo errado as guerras os assassinatos os estupros a maldade que a gente observa e se poxa mas qual o significado de tudo isso né por que será que a vida tem que ser assim será que não poderia ser diferente então essa é uma questão questão do significado e algo muito profundo e eu queria trazer para vocês inicialmente uma reflexão que o Cristo da Morte faz que eu acho que coloca uma pitada de sal nessa pergunta ele diz o seguinte uma flor ela exala o seu perfume se é uma flor que tem aroma né ela exala o seu perfume livremente gratuitamente para todos que passarem estiverem próximo de si e ela faz isso porque essa é a sua natureza perfumar um ambiente é a natureza daquela flor e o Cristo da Morte pergunta será que nós não poderíamos ser como essa flor que simplesmente exala o seu perfume sem querer ser diferente do que é simplesmente atuando de acordo com a sua natureza levando ao mundo o que há de melhor em si que é esse perfume essa maravilha que alegra que que traz bem-estar para as pessoas que estão à sua volta então dito isso eu passo a palavra para o Marcos para as suas reflexões iniciais Edu grande pergunta essa né haverá um significado para a vida essa é uma pergunta muito essencial que toda pessoa que tem a inquietação de fazer essa pergunta está tentando decifrar os mistérios da existência mas como você bem falou muitas vezes as pessoas se contentam com palavras com justificativas com ideologias e elas põem significado conforme uma certa visão delas mesmas tradicional alguma coisa recebida dos antepassados então muitas vezes essa pergunta ela é respondida de uma forma muito limitada e é é uma pergunta fundamental porque o que eu estou fazendo nesse mundo qual o sentido de eu ter sido jogado aqui quem sou eu porque nós seres humanos sabemos quase tudo menos o essencial temos tecnologia para tudo temos informação para tudo temos bibliotecas gigantes coisas assim informação para todo lado mas quem somos nós o que nós estamos fazendo aqui no planeta qual o sentido dessa passagem isso tem um sentido um significado uma finalidade é uma pergunta muito fundamental que eu acho que a gente deveria carregar ela sempre ao invés de respondê-la eu acho que nessa nossa reflexão hoje a gente tem que tomar cuidado para não se contentar com palavras não se contentar com explicações que podem ser até muito bonitas mas que fogem um pouco da grandiosidade do que é estar aqui do sentido de estar aqui você colocou o exemplo de sermos uma flor como uma flor que exala seu perfume sem pedir nada sem sem justificativa interessante que tem até flores que não tem perfume mas praticamente todas as flores tem o que de beleza você já viu tem matos aquele mato que cresce assim desordenadamente que não é uma planta assim cultivada até aqueles matos de vez em quando dão aquela florada aquela coisa com uma beleza assim incrível então é uma coisa da natureza então a gente poderia enfrentar esse tema por muitos ângulos a gente a gente pode dizer assim olha a finalidade da vida é o despertar da consciência consciência em todos os níveis nos minerais nos vegetais nos animais em nós nas super consciências que permeiam esse cosmos porque a gente pode parecer tão banal o sol está brilhando para permitir a vida na terra como se não houvesse uma sincronicidade entre a luz que ele emite e as condições de vida aqui na verdade as coisas estão realmente tem um sentido por trás de tudo mas a gente vive vidas vivemos vidas muito fúteis muito rasas muito em busca de preenchimentos de satisfação de prazeres fugindo dos incômodos e não mergulhamos nesse porquê da existência na verdade esse é o grande diferencial nosso em relação aos animais essa capacidade de perqueria essa capacidade de querer entender o sentido das coisas então vamos lá vamos tentar desenvolver isso aí um ponto de partida pra reflexão é a questão do despertar da consciência o que seria isso pra nós como que é esse despertar enfim vamos lá continua aí você Edu Marcos você falou do despertar da consciência mas quando você traz uma resposta pra uma pergunta tão profunda de certa maneira ela nos limita se você disser não o objetivo da vida é despertar da consciência mas será que é só isso mesmo será que não existe algo mais e o perigo é que se a resposta for intelectual for apenas algo que nós lemos em algum livro ou que alguém nos passou ela passa a ser apenas uma resposta livresca uma resposta intelectual por mais bonita e profunda que ela pareça então o o o o o o ele fala uma coisa que eu acho muito significativa ele diz o seguinte é necessário nós estarmos em contato com o sentido mais profundo mais íntimo da vida em nós e também fora de nós essa presença esse estado de conexão com a vida é algo tão fundamental e eu assim dentro dessa reflexão eu lembro certa vez eu perguntei a uma pessoa muito querida mais velha que eu eu não vou dizer quem é o que que ela achava que era o significado porque o que que era mais importante qual era a razão dela estar vivendo e essa pessoa muito querida me falou o seguinte ah o meu objetivo na vida é cuidar da da minha esposa cuidar dos meus filhos dar o sustento adequado para eles dar as condições adequadas ideais para que eles possam desenvolver educar prover os meios para para a educação e ele foi desfilando esse tipo de de argumentos ou seja o objetivo estava nas coisas que ele estava provendo para a esposa para os filhos para a família coisas basicamente no campo material embora com todo o amor com toda a dedicação com com bastante desapego inclusive mas aí eu perguntei mas será que é só isso será que a vida é é só casar ter filhos cuidar e quando os filhos crescem e seguem o seu rumo e quando você já tem o dinheiro suficiente para garantir uma vida tranquila até mesmo na fase de aposentadoria e aí qual vem a ser o significado não é você vê quantas pessoas que se dedicam muito à família e quando os filhos saem de casa você tem aquela síndrome do ninho vazio parece que a vida perdeu o sentido porque não tem mais que cuidar dos filhos não tem mais aquela aquele contato né de fazer tudo para eles né de estar ensinando de estar conversando aquela síndrome do ninho vazio dá um vazio na consciência que é difícil de ser preenchido porque a consciência não estava voltada para as questões mais profundas da vida então eu acho que todo ser humano devia logicamente ter esse cuidado com as pessoas à sua volta especialmente familiares sem dúvida mas será que a vida é só isso? Será que não existe um significado maior de por que nós estamos aqui o que que a vida espera de nós então para nós respondermos essa questão tão fundamental como diz o Cris da Mocha nós precisamos estar assim num contato íntimo com tudo que a vida está trazendo até nós está buscando nos mostrar e ela sempre está buscando nos mostrar alguma coisa então mesmo quando os filhos saem de casa a vida continua a nos indicar o caminho questão que às vezes nós não estamos abertos nós nos condicionamos a certos padrões de comportamento de hábitos e de costumes que às vezes limitam a nossa criatividade limitam o que nós podemos fazer da nossa vida então essa é uma é uma questão muito importante né de não trazer respostas prontas de não fechar a nossa vida a um conjunto de hábitos de maneiras de ser e achar que é por aí né é missa todo domingo educar cuidar e ficar por aí eu sou o mercado aquela aquela rotina que acaba se tornando algo mecânico e a vida não pode ser algo mecânico né então essa é uma reflexão muito profunda será que nós temos a energia a capacidade de continuar investigando ao longo de toda a vida para descobrir a cada instante o que a vida espera de nós e qual o significado que ela está nos trazendo ou seja será que nós temos a capacidade de ressignificar a nossa presença aqui nesse planeta pois é como você colocou toda resposta é limitadora né você pegar um assunto tão vasto como esse e resumir uma resposta numa frase você pode ficar só com as palavras né como essa por exemplo dizer na finalidade da vida despertar a consciência mas a gente tem que tentar explorar explorar de alguma forma o tema sem restringir eu vou trazer uma passagem do Chris Namurti que eu achei interessante que ele fala assim a vida é um processo de busca não para um fim particular mas para libertar a energia criadora criadora a inteligência criadora no homem é um processo de movimento eterno desimpedido de crenças grupos de ideias dogmas conhecimento etc então você vê libertar a energia criadora a inteligência criadora normalmente a gente talvez eu vá espirrar desculpa normalmente a gente pensa que a energia criadora é só para quem pinta quadros para quem faz dramaturgia para quem faz sei lá qualquer tipo de arte mas a energia criadora está em tudo principalmente no despertar da consciência a gente lembra que o Krishnamurti quando ele dissolveu aquela ordem da estrela ele falou que o papel dele não era criar novas igrejas mas ajudar o ser humano a tornar-se incondicionalmente livre 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 de si mesmo livre dos seus próprios condicionamentos então o trabalho de perceber os nossos condicionamentos de moda que a gente possa se libertar deles é um trabalho que exige extrema energia criadora extremo desprendimento extrema flexibilidade extrema humildade extrema coragem para romper com padrões nossos modos de ver padrões habituais crenças arraigadas estruturas emocionais condicionadas que a gente vê desde a primeira infância então o trabalho do autoconhecimento em si ele demanda muita energia criadora ele torna a vida uma coisa interessante porque normalmente um dos condicionamentos da nossa mente é buscar o prazer e evitar a dor então a gente acha que curtir a vida ou viver o bom da vida é viver os prazeres tanto que você vê toda a propaganda passa sempre o lado bonito das coisas tal mesmo que sejam as coisas mais sórdidas elas são apresentadas como belas porque a mente humana é condicionada a busca do prazer daquela coisa de sucesso e etc e o que acaba acontecendo é que as pessoas não não olham para os seus próprios condicionamentos para a sua própria sombra para os círculos viciosos que elas próprias criaram no modo de viver e de se relacionar então para você romper todas essas limitações da nossa consciência exige uma atitude criativa criadora de desprendimento de energia de vontade de desbravar a si mesmo e a consciência humana porque a gente não é diferente dos outros tudo que tem em nós tem nos seres humanos em escalas diferentes mas tem enfim eu vejo que essa questão de da libertação dos condicionamentos que é um trabalho infinito também porque às vezes você rompe com um mas vem outros e outros cada vez mais utilizados que a gente nem percebe que existe enfim esse viver criador talvez seja nossa missão maior ou como você disse cumprir o seu próprio papel o seu próprio dharma ser a expressão daquilo que há de melhor em você como a flor que ela simplesmente exala agora nós temos a tendência a querer buscar o belo e fugir do feio de uma forma dualista quando tudo está em nós e o viver criativo ele envolve a sensibilidade ao belo e a sensibilidade ao sórdido tanto em nós quanto nos outros e o viver libertador passa pela percepção dessa vastidão que é a vida com todas as suas nuances com a sua beleza infinita com o seu amor infinito e com o egoísmo atroz cruel que existe na consciência humana então a gente tem que transitar por tudo isso para talvez poder descobrir não verbalmente porque respostas verbais significam muito pouco mas descobrir o nosso viver o sentido da nossa vida não como palavra mas onde que a gente põe a nossa energia onde que a gente põe o nosso coração o que que realmente nos interessa o que que realmente vai ser a nossa melhor contribuição né talvez aí nessa linha a gente possa se integrar e se harmonizar de uma forma mais efetiva rompendo com estruturas condicionadas né pra quem sabe viver de uma forma plena estamos chegando ao final da nossa primeira parte vamos fazer um breve intervalo aguarde um pouco e já voltamos estamos de volta refletindo juntos sobre haverá um significado para a vida à luz dos ensinamentos de Jidu Krishnamurti é isso Marcos e eu trago também uma reflexão do Krishnamurti quando ele diz o seguinte que qualquer transformação no ser humano qualquer investigação profunda que ele queira realizar ele tem que ter energia ele tem que ter paixão então vocês veem né geralmente nós temos paixão pelas coisas as quais nós estamos apegados então nós temos paixão por alguém com quem nós estamos enamorados né então especialmente quando a pessoa é jovem existe aquela grande paixão que às vezes está associado a frustração a sofrimentos né aquela paixão desenferrada por alguma coisa existe a paixão pelo time de futebol existe todo tipo de paixão política né a pessoa faz as coisas absurdas né pela pela paixão política inclusive atitudes violentas muitas vezes porque é aquela energia né incontida que faz com que a pessoa né não pense antes de fazer alguma coisa então esse tipo de paixão não é a paixão que o Krishnamurti está se referindo embora a fonte seja a mesma o Krishnamurti diz o seguinte é necessário uma paixão pela vida é você viver com paixão ou seja você viver com capacidade de dar de você mesmo de jogar todo o foco da sua atenção naquilo que é essencial e vocês notam se você está estressado se você brigou com alguém ou teve problemas no trabalho ou está exaurido está doente você não tem energia então é muito difícil você meditar refletir ler enfim qualquer investigação quando você está exaurido quando você está cabisbaixo está deprimido ela não não funciona né porque você não está com a sua consciência totalmente energizada pronta e fundo nas questões fundamentais então essa paixão que o Krishnamurti traz não é a paixão do desejo é uma paixão em termos daquela energia talvez a gente possa chamar na terminologia sânscrita de víria né aquela energia indomável aquela energia que é capaz de transformar a energia que é capaz de fazer atos heróicos de fazer grandes coisas pela humanidade inclusive encarar o próprio sofrimento com leveza essa energia que permite que nós olhemos para as coisas como elas são sem querer fugir sem medo sem nenhuma elucubração mental simplesmente olhar aprender entender e verificar como que em cada situação nós podemos atender as demandas da vida as demandas das pessoas que estão à nossa volta como que nós podemos realmente cumprir o nosso Dharma ser seres realmente compassivos amorosos para isso é necessário muita paixão é necessário muita energia e para responder uma pergunta como essa haverá um significado para a vida é necessário essa paixão essa capacidade de mergulhar fundo no nosso ser de não encontrar uma resposta fácil é isso aí e continuar a vidinha do dia a dia buscando os prazeres aquela vidinha que não preenche que não traz a satisfação que nós buscamos então Marcos será que nós conseguimos reunir essa energia que é tão fundamental para nós vivermos com qualidade Pois é Edu é interessante que essa pergunta a resposta dela vai depender da limitação da mente de cada um né achei bem interessante uma passagem aqui que eu achei do Chris Namurte quando ele fala assim tal finalidade da vida não passa de produto do intelecto inteiramente irreal quando a finalidade da vida é solicitada por uma mente estúpida e embotada essa finalidade há de ser também vazia o nosso problema por conseguinte consiste em como tornarmos rica a nossa vida não de dinheiro etc mas interiormente rica a realidade só pode ser compreendida no viver e não no fugir a vida é relação é ação em relação então existe uma riqueza tão grande nas relações existe uma riqueza no viver e não no fugir mas a mente estreita o que que ela faz a pequena essa riqueza faz com a mesquinha e aí pequenos prazeres pequenas coisas passam a ser o que interessa para ela então é nas relações nos encontros e desencontros que está a riqueza do aprendizado a riqueza do crescimento e é como você falou pra você estar sempre aprendendo e não é um aprendizado intelectual é um aprendizado de atitude é uma atitude em transformação isso demanda muita energia porque a tendência é você botar o piloto automático e aí ficar repetindo as atitudes que você sempre teve agora a gente tem paixão por objetos externos paixão por uma pessoa paixão por um atingimento de um sei lá alguma coisa uma posição um título doutor sei lá enfim as pessoas tem paixão desejos que elas buscam muito mas será possível ter paixão por desbravar essas limitações todas descobrir a riqueza dos relacionamentos romper com as estreitezas que todos nós temos isso traz uma riqueza fantástica mas isso demanda paixão mas não essa paixão interesseira não essa paixão com o objeto com uma coisa externa mas uma paixão no sentido de muita energia porque se o cara realmente quer trilhar o caminho do autoconhecimento que é o caminho da vida não existe autoconhecimento fora do viver cada situação cada dificuldade vai estar ali demandando de você cobrando a sua atenção cobrando a sua energia cobrando a sua capacidade de decifrar o que aquela espetada ou aquela bufetada está tentando te ensinar e você não está querendo aprender enfim a vida tem uma riqueza fantástica tem uma beleza infinita mas a gente se perde com as palavras com as explicações verbais com as justificativas muito fácil a finalidade da vida é evolução a chegar a Deus tudo bem fica com as palavras isso aí vai ser não vai significar muito agora na medida em que você percebe que ela é um jogo em movimento inteligente de uma beleza e de uma riqueza fantástica e que se você aprender a abrir mão das infinitas exigências do seu próprio ego você vai cada vez mais descobrir a beleza que ela está tentando te mostrar aí você vai ver a riqueza que ela é e aí você já não vai nem se preocupar muito com a finalidade você vai realmente nadar de braçada no mar do aprendizado e do crescimento do florescer cada um de nós é um ser um despertar em florescimento se a gente realmente se interessa por isso ela vem e dá as condições se a gente não se interessa vamos continuar no viver mecânico nos pequenos prazeres no comodismo na nossa busca de segurança que é o que faz a maioria da humanidade mas infelizmente esse modo de viver não traz plenitude não traz felicidade pelo contrário traz muito sofrimento porque as pessoas se apegam a coisas que vão ser retiradas ou durante a vida ou na hora de morrer e esse apego é sinônimo de sofrimento então acho que o tema não dá pra concluir só dá pra mostrar que é de uma vastidão tremenda mas se a gente puder pelo menos dessa reunião tirar a percepção de que a vida é a grande escola e que aprende mais quem se interessa por decifrá-la e esse decifrar não é pra ter uma regrinha ou outra não é que ela vai estar sempre criando situações pra que a sua compreensão seja mais ampla e mais profunda e você tá muito interessado em compreender então quem realmente se joga nisso ela acelera os passos ela faz as coisas acontecerem numa velocidade maior com alguns tropeços inevitáveis mas com grandes aprendizados até mesmo com os tropeços Marcos agora eu lembro assim um outro questionamento que tá relacionado que o Cris Lamourte traz quando ele pergunta qual é a atividade que você considera fundamental na sua vida esse é um questionamento correlato com o significado da vida o que que realmente você acha que é a coisa mais importante que você deve fazer na vida e ele diz é fundamental nós descobrimos isso o que que o que que nos encanta realmente o que que nos faz vibrar o que que faz com que o nosso coração bata mais forte que nós tenhamos aquela empolgação né por que que as pessoas às vezes levam a vida fazendo o que não gostam de fazer né e é tão comum você olha aí fora as pessoas vão trabalhar quando chega na segunda-feira puxa outra vez começa outra semana e aquela aquele desânimo né aquela sabe frustração de ter que fazer às vezes o que não gosta aquele cansaço por que que tem que ser assim por que que nós não podemos descobrir aquilo que nos encanta aquilo que faz com que nossos olhos brilhem e que a gente possa realmente dar pra pra nossa vida pra nossa relação pras nossas ações uma energia de amor uma energia que contagia uma energia que transforma será que nós seríamos capazes disso ou nós estamos confiando assim achando que não é possível nós encontrarmos uma atividade uma ação que seja que seja afinada né com os nossos princípios com aquilo que tem que existe mais profundo no nosso coração será que nós temos a capacidade de superar a nossa pequenez a melancolia as frustrações e partir pra pra viver sentindo que nós podemos fazer diferença se nós encontrarmos aquilo que nos encanta aquilo que a nossa a nossa a nossa paixão maior nos leva a fazer aquilo que em última instância vai nos tornar pessoas mais felizes e tornar os outros mais felizes também porque a ação integrada a ação bem fazeja a ação compassiva ela sempre contribui pro bem estar da humanidade então por que que nós não podemos agir dessa maneira e nos contentamos em levar uma vida medíocre uma vida pequena uma vida sem brilho quando nós poderíamos ser instrumentos de algo maior por que que nós não podemos exalar aquele perfume que tem que existe dentro de nós e que poderia ser tão bem fazejo pra a humanidade é Edu isso aí é bem complexo viu cara porque veja só eu posso sentir um tremendo prazer em dar comida aos pobres por exemplo se eu faço isso de coração total entrega isso me faz feliz maravilha mas se eu faço isso com uma justificativa pra mim mesmo pra dizer olha eu não sou tão egoísta olha o que que eu faço né tem sutilezas na nossa mente que mudam completamente o sentido das nossas ações essa pergunta que você fez aí agora eu já fiz pra mim mesmo muitas vezes e algumas vezes eu já disse pra mim mesmo que o que eu faço de melhor é isso é isso que nós estamos fazendo agora essas palestras esses encontros tal tal durante muito tempo eu achei que era isso eu achava que era isso porque era a única coisa que eu fazia por gosto não era pra ganhar dinheiro não era pra parecer melhor do que ninguém não era por vaidade só a gente sabe se é por vaidade ou não enfim mas depois eu cheguei a compreensão ou até mais recentemente que isso ainda é muito pouco Edu porque ó falar é fácil fazer é difícil viver é difícil então tudo que a gente fala aqui são diretrizes pra nós mesmos hoje eu acho que o mais essencial é romper com os grilhões dos meus próprios condicionamentos seja antes quais for de todas as ordens não pra ser melhor do que ninguém não pra dizer eu vou ser iluminado eu vou chegar em tal lugar não é porque quanto mais eu vejo as minhas as minhas limitações os meus condicionamentos mais vontade eu tenho não de reagir contra eles de uma forma egocêntrica mas de explorar de explorar aqueles mecanismos compulsivos os automáticos que vem à tona nem sempre muito muito agradáveis enfim hoje o meu desafio é esse é é é é tudo que a gente fala mas o viver é muito mais importante muito mais sério na hora que a gente depara com N situações né da gente encontrar essa leveza encontrar essa sinceridade né ver o nosso ego entrando em cena com tudo e a gente o que que eu faço calma peraí bora lá tal né enfim porque nós somos a luz e a sombra a gente até gostaria de ser só a luz né mas se não se não existisse a sombra também não existia a luz e nós somos um processo em transformação né então hoje eu vou te falar minha paixão é essa me ralar todos se for o caso mas ir até o fundo do fundo onde eu puder ver as minhas incongruências contradições é limitações e ver sem sem conflito ver ver trabalhar deixar vir né isso só aparece nas relações como o que o Zanamute fala aqui o que você sozinho o máximo que pode vir é o tédio né mas enfim é é nos relacionamentos que a gente vai enfrentando aí os desafios e desvenando a nós mesmos lendo o livro que nós somos né o ego que nós somos de uma maneira a a permitir a transformação dele a permitir a se despertar a permitir essa consciência mais clara mais lúcida mais verdadeira mais amorosa e mais humilde essa é a minha paixão hoje Edu tô agarrado dela vou ver aí onde é que vai me levar isso aí ele tá quase tá na hora de a gente passar pro nosso bate-papo com o pessoal aqui do grupo mas antes eu queria apenas trazer uma historinha que é da da tradição zen que eu acho que tem a ver com esse nosso questionamento né sobre o significado das coisas a história é assim um sujeito começou a estudar o zen né que é uma filosofia muito bonita né é uma linha do zen budismo muito vivencial muito profunda e e ele contou essa história antes de eu começar a estudar o zen eu achava que os rios eram apenas os rios que as montanhas eram apenas as montanhas que a vida era apenas a vida mas depois que eu comecei a estudar o zen aí eu entendi que o rio não era só um rio que a montanha não era só uma montanha e que a vida não era só aquilo que eu imaginava mas depois que eu fui mais fundo e realmente aprendi o significado mais profundo do zen aí eu entendi que o rio é apenas o rio a montanha é apenas a montanha e a vida é apenas aquilo que ela se apresenta para nós chegamos ao final do nosso programa e convidamos vocês a nos assistirem no canal do youtube da união planetária tv suple e também da sociedade teosófica no brasil e através desse mesmo canal estaremos sempre juntos até o próximo programa e aí tchau 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 Legenda Adriana Zanotto